Situação do Leandro, cortando o pé com a faca. Porque dói, deixa a glútea só. Sai sangue não? Não. Hum? Tá doendo, hein? Rapaz. Tem que cortar pra afinar pra não doer, aí para de doer. Aí para? Aham. Como é que um homem desse não tá aposentado? O cara levanta todo dia e vai pra roça trabalhar. Ainda tem uns vagabundos aí, ó. Que ficam chorando, reclamando da vida. Nossa senhora, olha o bife. Tá doendo não? Não. Tem que cortar aí pra parar de doer, né? Você corta isso de quanto em quanto tempo? Quatro, quatro meses. Ainda começa a doer demais, ele tá atingindo nada. É o lanchinho pros cachorros, né? Que bom. Não, Carcaça. Eu vou enviar esse vídeo pro Geraldo Luiz. Pra aposentar você, oi? Vamos lá. Vamos lá.